Se eu falo o nome dele, talvez vocês até falem assim, peraí, o nome dele não é Maurício, o nome dele é Paulinho. A gente conhece o Paulinho Gogol, mas a gente conhece o Maurício Manfrini. Agora, tô eu caçando Maurício há um tempo. Conheço Maurício de outros canais, mas muita suruba e magé, muita coisa doida. Tem isso, gente. Nem convidaram. Não foi magé, foi suruí. Perfeita, né, essa é a minha dúvida. E aí, tô falando, a Maurício tem que ir lá contar a história, pô, é o cara que conta a história e tal, ele falou, vou te mandar uma história. Ele falou, vou te mandar ainda hoje. Não mandou. Não mandou. Não mandou, fiquei mais de um mês, mais, dois meses quase. Não, um mês. Um mês e meio. É, mas aí você achou que eu não tava querendo participar. É, eu pensei, não mandou a história. Mas é difícil, né? É difícil. Você tem que pensar assim, eu vou comprometer alguém? Eu vou separar alguém? Eu vou, o que que... E também tem o lance de quando as pessoas perguntam assim, me conta uma história aí, você tem a história, mas você não lembra da história. Não lembro. Tem mil histórias pra contar, mas você esquece. Mas o Maurício tinha uma história, mas o que aconteceu? Eu lembrei de mandar a história pro Porsche, vou mandar a história. Peguei o WhatsApp e mandei. Uma semana, nada, do retorno do Porsche, duas semanas, nada. Eu falei, pô, acho que o cara não... Não gostou da história. Não gostou. E também nem... Até olhei pra ver se eu tava bloqueado. E passou, cara. Um mês depois, eu recebo uma mensagem assim, Manfrini, sou seu amigo, mas não ouço confissões pelo WhatsApp. Vá à igreja e use o confessionário. Eu mandei a mensagem no escuro pra um padre, que é amigo meu de infância, chamado Fábio Porfírio. Meu sim. Só que tava coladinho ali no escuro, no quarto ali, eu mandei pra esse amigo meu. Ele mandou pro Fábio Porfírio e não mandou pra mim. E me mandou, é isso que eu já acho maravilhoso. E vocês ouvindo a história que ele vai contar, vai ser mais divertido saber que ele mandou pra um padre antes. Meu Deus. Meu Deus. Foi assim, a série do mundo. O que que tava acontecendo? Cara, eu sou casado há 20 anos, né? E minha esposa, a Emily, o amor da minha vida, ela é muito ciumenta. Eu moro num sítio, eu tava construindo o sítio onde eu moro, então eu fazia show, pegava o dinheiro e comprava material de construção. Então essa era a minha rotina. Eu tô sentado no sofá, a mesinha aqui desse lado aqui mesmo, no sofá, e eu apoiado aqui com o telefone fixo e ligando pra casa de material de construções, pedindo material. A Emily, minha esposa, tava sentada assim no sofá, em posição de yoga, com um notebook aqui no colo, olhando as mensagens no Facebook. Até hoje eu não domino muito bem redes sociais, eu tenho, mas... Ah, as mensagens que mandam pra você. Que mandam pra mim. Então ela que dava uma olhada no Facebook, né? Eita. E eu tranquilo, completamente. Manda martelo, manda prego, manda não sei o quê. E ela aqui no computador. Daqui a pouco eu percebi que ela afastou o corpo pra trás, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu. Imaginou, né? E aí, eu aqui, eu já dei uma, né, uma de rabo de olho assim, e ela começou a chorar. Começou a chorar, e foi assim, o meu choro começou a chorar, e chorando, e chorando, e me olhava. Aí aqui, deu paralisia na hora. Porque eu falei, aconteceu alguma coisa, chegou alguma mensagem, mas que mensagem é essa? E aí que eu já comecei a pedir mais material de construção, que eu não tava precisando. Não é dormir o tijolo lá, tá, viu? Exatamente isso, um carrinho de mão, vergalhão, prego, martelo. Fui pedindo um montão de coisas, lata de tinta. Pra ganhar tempo. Pra pensar o que poderia ser. E ao mesmo tempo, eu tava tranquilo, tava tranquilo. Falei, cara, não fiz nada. Mas o diabo veio pra matar, pra roubar e pra destruir. Né, irmão? Os cavaleiros do apocalipse, eles vêm do nada. E eu tentando ganhar tempo aqui, e ela me olhava, eu senti o calor do olhar dela aqui, querendo me matar. E ela olhava, abaixava, e chorando muito, mas chorando copiosamente. E eu já vi de longe o meu espírito saindo, dando tchau pra mim, assim. Tipo, se vira sozinha aí. Já me é de no material de construção, caixão, prego e martelo. Cara, e eu comecei a não sentir o meu corpo, cara. Comecei a ter a sensação de que o coração tava parando e eu pedindo o material. E ganhar tempo. E ela, cara, chorando muito, e olhava, e chorava, e me olhava. Enfim, quando ele desligou, eu desliguei. E eu, assim, eu devo ter demorado uns cinco minutos até olhar pra ela. Eu virei, o que que foi, meu amor? Ela não me chama de amor. Então é isso, né? É isso, né? E nessa hora a voz da gente fica fina, né? Eu falei, é isso o quê? É isso o quê? Não, meu amor, eu te amo tanto. E aí, cara, e eu já não tava, já tava ali, já desesperado. E ela, é isso, né? Eu falei, mas é isso, o que que você tá falando? Ela, você viaja o Brasil inteiro fazendo show, cada dia você tá num lugar diferente. Eu me preocupando com você, te ligando pra saber se você tá se alimentando bem, se você tem dormido direito, porque é um corre-corre, eu sei da tua batalha, eu sei da tua luta, mas você não pode fazer isso que você tá fazendo comigo. E eu, mas o que que eu fiz com você? Ela falou, aonde você vai, você tem uma puta à sua disposição. E eu, meu Deus. Depois faça o contato pra gente. Falei, eu não tenho, não tenho, não tenho nenhuma, você tirou isso, ela. Você tem uma puta assim. Não me faça de idiota! E aí ela cresceu o tom, porque ela falou, achou que eu ia tentar argumentar pra ela. Eu falei, mas você tá, você tá louca, né? É a pior coisa que tem numa hora dessa, você falar, você tá louca, você tá louca, né? Eu sabia que você ia falar que eu tô louca, porque o seu argumento é esse, você vai falar que eu tô louca. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ela tinha a prova? E eu não queria olhar, porque eu tava tranquila, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. Tava mesmo? Tava tranquila, tava tranquila, tava tranquila. Cara, e aí ela, olha aqui. Então, aonde você vai, você tem uma puta à sua disposição. E ela chorando muito, eu tentando acalmá-la, e eu também não sabia se eu tava vivo ou se eu tava morto, porque a gente perde a noção, né? A gente fica ali, né, que tudo durmente, sem saber se aquilo vai se prolongar por muito tempo. E eu tentando imaginar o que eu poderia ter feito. Alguém mandou uma mensagem, que poderia ser uma mensagem maldosa, e eu tô ali pensando o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Eu não bebo, não uso droga, então eu sou sempre sóbrio. Não dá nem pra usar essa desculpa. Não dá pra usar essa desculpa, né? Olha aqui, tenha coragem. Olha aqui, encara, encara a verdade. Aí eu fui olhar, peguei o notebook, coloquei aqui e li a mensagem. Tava assim. Olá, meu frio, meu nome é João Roberto. João, ih, ó. Sou produtor de festas, encontros, eventos e shows. Sou de Guarulhos. Te interessa uma pauta? Ah! O desespero é tanto, né? O desespero! Ela leu, ela leu rápido ali e começou a chorar. Começou a chorar, não viu mais. Ela leu o pau, ela leu o punta. Onde estava a pauta, ela leu o punta. E eu, cara, e aí eu comecei a rir de felicidade, meu espírito voltou novamente pro meu corpo. E eu falei, leia. Ela, não quero ler. Eu falei, leia. Ela, você tá rindo de mim, você ainda vai debochar na minha cara. Eu falei, leia que você vai ver a verdade. Quando ela viu, né, que ela tinha lido errado, cara, ela começou a chorar mais ainda e pedir desculpa. Aquela coisa toda. Mas foi divertido depois. Você quer uma pauta? Se te interessa uma pauta. Então ela já ligou assim. Ele tá no Rio Grande do Sul, já tem uma te esperando aí. Festa, shows e eventos com pautas mais diversas. Pautas louras, pautas lorenas, pautas rufas. Pautas velhas, pautas novas. Sabe que um dia, isso é me arrepentando. Eu tava no meu carro e aí tinha umas malas no porta-malas. Eu fui tirar as malas e vi um chinelo da minha mulher. Um pé de chinelo da minha mulher no porta-malas. Como é que ela deixou um pé de chinelo? Minha mulher é bagunceira. Outro dia, de novo o porta-malas, tava lá o pé de chinelo e eu com cheio de coisa. Falei, que merda, esqueci de pegar esse pé de chinelo e levar pra ela. Aí num quarto dia, a gente viajando, colocamos coisa no porta-malas. Quando a gente volta de viagem, eu e ela, tiramos a coisa do porta-malas. Eu tava com ela, eu vi o chinelo e falei, meu amor, seu chinelo. Não é meu. E aí nessa hora, na minha cabeça, o meu cérebro na hora falou assim, parabéns, Fábio. Por que você não pegou essa merda e zuniu pela parede? Porque era um chinelo de mulher. Era um pé de chinelo. Eu falei, meu amor, é lógico que é seu. De quem mais que é? Claro, de quem que é seu? Um pé de chinelo no porta-malas? Ela falou, bom, Fábio, de quem é, eu não sei. Eu sei que não é meu. E eu acho que agora é você que tem que me explicar de quem é esse pé de chinelo. Eita! Aí o caralho, por que que eu, olha o que que eu transformei em um pé de chinelo? Aí eu falei, meu amor, eu já te peço perdão. Eu não faço ideia, eu tô achando que esse chinelo seu eu já vi há um mês. Se eu tivesse visto esse tempo todo, por que que eu teria deixado aqui? Ela falou assim, eu não sei se você viu há um mês, você não falou comigo. Você só me falou agora de quem esse chinelo é meu e não é meu. Esse pé de chinelo o que? É um pé de chinelo de mulher. Eu falei, pois é, de mulher. E ela, então, o que que é isso? E aí, bom, clima de merda. Fomos pra casa, eu pensando, que loucura, tem um chinelo de mulher no carro, não faço ideia do que que seja isso. E ela já péssima, mal, eu também, é um clima. E eu pensando, por que que eu não joguei essa merda fora? Eu não sei de quem é, mas foda-se, eu jogo, não criava problema pra mim. E aí eu falei, bom, deixa eu perguntar, porque o Wilson, meu motorista, ele dirige esse carro. Eu falei, deixa eu ver o que que o Wilson tem pra me dizer. E ele falou, é de chinelo. Eu falei, meu Deus do céu, Wilson, de quem é esse chinelo? Aí ele falou, ah, qual chinelo? Eu falei, é um vagabundo. Ele falou, ah, é aquele chinelo que é de spa, de mulher que vai fazer o pé. Eu falei, sim, Wilson, pra que serve o chinelo? Eu quero que se exploda, eu quero saber o que que tá fazendo. Você sabe? Ele falou, sei. Eu fui buscar a Yara, que é a minha empresária, em São Paulo. Ela veio com o pé, sim, terminou, ela ia jogar aquilo fora, aí eu pensei, vou guardar no carro caso um dia a Nathalie precise. Aí eu falei, ela tá precisando da papelada do divórcio. Como é que eu vou convencer a minha mulher que o chinelo é do spa que você pegou? Nem eu acredito nessa história. Liguei pra Yara, tem um chinelo no meu carro. Ela, chinelo? É um chinelo do spa que o Wilson falou que te pegou. Ela, nossa, mas faz tanto tempo. Eu falei, é verdade isso, Yara? Ela falou, é verdade isso. Obrigado. Desliguei e falei, meu amor, não sei como te dizer isso, não sei se... Eu mesmo não acredito, mas esse chinelo é dela que pegou, não sei o que, tal, não sei o que. Eu falei, eu posso te botar pra falar com eles. Ela falou, não adianta falar com eles, eles são funcionários teus, eles vão... Eu falei, meu amor, eu não sei mais o que fazer, eu só os peço perdoar. Eu preferia até ter comido alguém mesmo. Pelo menos eu separava com conhecimento de causa, sabendo de quem era o senhor dessa vagabunda de uma amiga nossa. E aí eu consegui fazer com que a Yara falasse e ela, ah, então é isso. Eu falei, um chinelo só é um pessoal, vamos fazer o DNA, deve ter a característica da Yara aqui. E aí consegui me livrar disso. Mas tudo porque eu, na minha cabeça, eu estava tão inocente, tão sem culpa no cartório, que eu pensei, esse chinelo é da minha mulher rapidamente. E aí a dor sai da alma. Mas a vida te deu vários, vários indícios, joga o chinelo fora, joga o chinelo fora. Eu falei pra ela, não deixe mais nada no carro. Se você deixar a criança, eu vou jogar fora. Não importa. Nem pergunta. Não tem nem mais interesse. E aí